E fala galera de Deus, eu já estou aqui porque eu vou testar a Enzi, acabei de pegar ela aqui, então vamos lá né, vamos testar ela, ó a mira dela é boa, a vida dela é boa, mas vamos ver quanto de tiro ela dá para carregar especial, 1, 2, 3, 4, 5, eita, tá né, mas e quanto de dano ela dá? 520 a cada, a cada perfuminho né, então e o especial dela? 240 e vamos ver quanto tempo ela demora para recuperar a vida. Opa, 1, 2, 3, 3 segundos, então vamos lá, aqui, deixa, vou botar aqui no, opa, opa, Ah, eu esqueci gente, de botar ela aqui, aqui, pronto, agora vamos, daqui a pouco eu libero isso, gente, Então vamos lá né, oi, cool, eu sei que ia ter pessoa aqui, Ai, minha mão tá toda suada gente, ae, aqui, ae, vamos, Nossa, a Enzi é muito forte né, gente, então vamos lá né, Pronto, ataquei meu, aqui, vamos, ó, o urso da Anitta saiu, foi por ali ó, Ehehe, olha o pinzinho dela, olha aqui, você é o número 1, então vamos lá né, Vamos lá, mais uma partida aqui, a gente vai jogar em outros modos, aqui, Onô, 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 Nossa, Tá né, Agora, Agora vamos para o, vamos de Brawl Ball, porque, é, os, os eventos que eu mais gosto é o Brawl Ball e o, é, o combate né, então vamos lá, o Rufus é o nosso amigo, Brian Matheus parece que tá offline, Aqui, Golzinho, maroto né gente, Muito fácil né gente, foi muito fácil esse gol, Onô, Onô, Aê, Aqui, aqui ó, aqui ó, aqui ó, tá aqui ó, Que, Aqui ó, Ah não tá fazendo plano perfeito, ô Brian Matheus fica aí só na moita, ô che, aqui, ah não achei que ia matar a pessoa com o meu, parece que é um buraco negro de perfumes, Fume, aqui, deixa eu jogar essa bola pra lá, ah não, achei que todo mundo lento eu ia matar, mas a gente vai ganhar de qualquer jeito. Aê, pronto, ganhamos já, né, aê, olha, craque, aqui, euzito, a Enzi, então vamos lá, tá, vamos, eu acabei de, eu tinha ganhado o Edgar hoje, né, numa caixa grande, sim, eu tenho o Edgar na minha outra conta, mas essa é a conta principal, né, aí eu fiquei feliz. Ou, vem, ah não, então vamos lá, né, mano, vou matar esse Vini, logo de uma vez. He, 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 he. Ganhamos. Ganhamos. E ele ainda faz de tabelinha. E olha que craque de novo. Os caras também acham que ganham o Edgar hoje. Acho que sim, né. Tá só com oito troféus. Vamos jogar com esse Edgar de novo, vai. Então, vamos, quer dizer, com esse Brock. Então, vamos lá. Oh, no. Então, vamos lá, né. Eu acho que a gente já vai fazer um gol. Não. Pena. Mano, duas UTs de uma vez aí já ia ser roubagem, né. Então, vamos lá. Aqui. Olha que safado. O meu perfume perfumante super perfumado. É, mano. Perfume perfumante super perfumado. Aê. Peraí a bola, mano. O coach tá matando, gente. Mas a gente fez gol, né, galera. Oxi, oxi, oxi. Oh, galera. Eita, eita, eita. O Robson, hã? Como aconteceu isso? Que pena. Mas eu acho que essa partida tá safe. É, tá safe. Então, vamos, né. Última partidinha. Vamos. Vamos no... No roubo. Hoje não tem roubo, gente. Nossa. Chega que todo dia tem. Então, vamos lá. Aqui no... Nos... No caça-estrelas. Então, vamos lá, né. Olha, tem... Tem isto aqui na partida. No... No... Deixa... Aê. Mataram Thomas Ruiz Ae, gente Vamos lá, né Ae, aqui Ai, essas pessoas ficam lá num lugarzinho Aí, ó Tô muito bravo, né, gente Mano, não vai dar As partidas Olha Ah, que pena Não ganha Tare é o nome Mas, então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ó, tem uma caixinha aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo E não se esqueçam Deus ama todos vocês Tchau